A grande novidade da Samsung na CS 2015 foi a TV de 110 polegadas, de alta definição, 8K, ultra alta definição. Veja que você pode assistir a TV de 3D sem o uso das lentes corretivas, as lentes de 3D definição. É fantástico a imagem. E também, paralelamente, você consegue assistir a TV em 8K de Ultra HD.